Fala com nós! E ele boa? Opa, ele é boa! Dá pronta em! Aí! E aí Ah, pô! Vamos lá. E aí, Marcos, como é que você tá? Vou baixar esse aqui. Como é que você tá, irmãozinho? Você tá bem? E aí, vamos cair onde? Vamos lá, cheguei aqui. Você tá vendo? Não pode tentar. Vamos chegar nas... Pega um carrinho. Tranquilo, tudo ótimo. Aí sim, mano. Aí... Aí é vida. Tudo tranquilo, tudo ótimo. Caralho, eu tô na maior fome, mano. Jantou ainda não? Não, jantei, mano. Eu tô fazendo uma dieta. Então tá igualzinho. Não tem isso aí. Só a fórmula. Um pouquinho acima do peso, tá ligado? Aí tem que cortar uns bagulho, cortar uns caiboridrato, uns negócio aí. O bagulho dá uma fome do cão, mano. O cara comer macarrão, não pode comer arroz. Aí vira aquela bagunça, que eu já tô neto. É, tá foda, mano. O macarrão caiu muito de salada hoje. É só salada, proteína... É, até que enfim ganhei o selo. Então, mano... E eu tô dando a pizza aqui. Caralho, aí você tá judiando, né, velho? Fala pizza, mano, essas horas. Ô, Marco, é... Eu acho que tava bugado, mano, o... O Face, velho. Porque... É bastante... Eu não tava aparecendo a minha live no aplicativo. E agora tá aparecendo. Tá meio... Eu até abri um chamado lá com os caras. Dá pra pegar. Ah, mano, eu preciso de uma mochila, velho. Caralho, mano. Achei uma 6x, uma 8x. Ô, você... Você tá... Ô, você... Hoje eu tô... Ô, você... Você tá foda pra achar loot, hein, mano. Só falta agora achar uma M24, aqui, aí. E eu aqui só querendo uma mochila. Não dá pra pegar nada sem mochila. Ô, meu pai. Bom, a 6x eu achei, mano. Eu já não tô te passando mais um zero, né? Ô, Mago, mas legal aí. Feliz que você ganhou o selo aí, mano. Da hora. Eu quero uma mochila, pelo amor de Deus. Ô, jogo. Não tem uma mochila, jogo. Deu uma x4 aqui, ó. Queria querer? Não, eu tô de... X6, x6. Aí, você não achar uma mochila. Aí, caralho. Eu achei logo a... 3. A 3. É, agora eu preciso voltar todos os lugares que eu tava pra pegar meus loot. Que eu não peguei. Tô achando bola, assim. Marcar esse carro aqui. Alguém marcou ele já? Não, eu não marquei carro nenhum, não. Entrar dentro dele e sair só pra... Precisa vazar fora. Já sabe onde tá. Agora eu acho mochila, dá com o pau, agora. Fala que eu não preciso. Fala que eu não preciso. O dois já fez a limpa aqui na parte de cima. Ah, não vou lembrar não, mano, mas... Provavelmente sim, provavelmente não. Vou querer uma... uma sniperzinha essa. É legal, hein? Não sei se... Não sei se... Ficou aqui É, mano, eu não tô afim de morrer pro gás de novo, não, velho. A mini 14 aqui, ó, se alguém quiser. Caralho, acho que é um colete 2. Puta, eu deixei um aqui, ó. Nessa casa aqui, ó, eu acho. Dá uma olhada aí, eu acho que foi nela. Ah, mano, eu... Achei um aqui, ó, adiantei. Eu pedi o drop aqui agora, vai vir carro, né? Vai. Deixa eu entrar na frente aqui, mano. Ó, tem uma M4 aqui, ó, com 90 bala, 120 bala. Tem um 416? É. Onde eu marquei, ó. Tá com 120 bala. Vamos pegar ela. É o acaso vermelho aqui, né? É. Caralho, o 4 tá longe aí, mano. é, não, não. Eu nunca vou ouvir aqui. E aí Não tem ninguém desmai Não Não tem ninguém desmai Não tem ninguém Você já luteou aqui tudo ou 4 ou não? Não, essas caras aqui da frente não luteam Tô esperando passar ela, se quiser Haha, meu pai, vocês não olham os skipinhos, filho? Achou uma sniper aí M24 Já tô de carga Eu vou dropar 762 aqui, alguém quer? Ah, já tô de boa Ah, deu sorte, eu vou te passar a x8 e cai com a 6 então Não, eu gosto de 6, eu tô com a 6, mano Tô usando a 6 na SKS É, eu gosto da 6 também, não gosto da 8 não Droca o SKS não é não Carra 98 Droca no que? Carra 98 Então pega aqui, chefe Coloca na certa Aqui, falta aqui ó Pra já Então pega ela Pô mano, sabe o que eu queria? Uma Red Dog Tô pegado Vou pedir o drop Vou pedir Droca 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 6 Cê tá com 6x e 8x? É, pega o 8x aí se quiser Olha, olha quanta M4 e bala verde aqui rapaz Ah pô Cê tá com a KS? Cê tá com a KS? Cê tá com a KS? Ah A referência ali é É SKS Quando o K estiver correto fica mais fácil de botar Pegar 6x mesmo que 8x combina na M24 mas Pega 8x não Então dá então, as vezes 6x você vai ser melhor Né? Sim Pegou? Olha o 8x aqui ó Mano, eu já tô de colete 3K3 que eu não vi que arma que vai ser isso Quem quer o 8x aí ó Tá aqui em cima aqui mano Eu só queria uma Red Dot véi Se eu aparecesse aí eu ficava feliz véi Quem quer o 8x não? Não Tem 24 combina agora é velho Ah não curto mano 8x véi Reduzi um pouquinho o Zoom dela Eu sei mas não sei véi Holográfico até? Não, Holográfico que eu já tenho Ah, ele fez uma Red Dot Olha o Draco caiu aqui ó Vem aqui ver se alguém vai querer alguma coisa Olha só a capa mano Eu quero Eu quero... Não, colete, colete, colete Você vai pegar o que? Eu fico... Eu fico com o capa Se alguém não quiser Ah, eu quero colete Eu vou pegar o colete aqui Vamos dividir as para lá O que eu quiser Que que veio Tenho algo Tem algo Eu quero pegar algo Ah, esqueci o nome Pegaram algo ou não? Eu não Eu não Eu não também Eu não peguei o capa só Olha esses boot é do cão, é do cão esses boot são chatos pra caramba ó tem 6x, tem 4x, caralho o cara tem 4 duas, 4x e uma 6x o boot tem mano vixi cadê? matei outro por aqui mano o boot ta equipado mesmo matei mais um por aqui, cadê? sumiu o loot sumiu o loot sumiu o loot e não ai vip vip Ah, eu tô com um quarto Tá ligando a onda aí de fumaça, que é doido Vamo lá Deu quarto, quarto anda só pra caralho E as pessoas ficam muito paradas, ficam pra cima e logo tá parado Eu não sei fechar, mano Demora que você tá aí, ela trova e pega pra trás Tem que voltar de novo Pra trás não, não pega Eu tava indo muito na beirada Opa Ei, tiro, hein Bom de cacete, fechou aí já de pé Eita, papai Ó, cê é louco, hein Tudo calculado Já atravessa a ponte já Tá ligando Opa Tinha que pegar o Google, que é o quarto Pegar aqui os prédios, que tem na frente lá, os dois Andarlo Tinha que não tiver ninguém Gira o cara quatro Tá ligando, não sei não Agora jogou com certeza que tem ele Opa O tempo na escala dá uma travadinha né Tem SLR aqui, aqui sim Opa 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 Aquele carro lá dos 260 Do Do É O 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